No programa de hoje, nós vamos preparar uma torta de milho com carne de sol. O milho é um cereal fonte de nutrientes, rico em vitaminas do complexo B e em fibras. Vocês vão adorar essa receita. Para começar, vamos liquidificar o milho verde com leite de castanha. Depois de coar, vamos reservar. Vamos liquidificar o ovo com azeite. Agora, nós vamos adicionar a mistura do milho, que estava reservada, e bater novamente. Nós vamos untar um refratário com um pouco de azeite. Vamos montar a nossa torta. Comece adicionando a carne de sol desfiada. E, por último, vamos finalizar usando orégano, ou, se preferir, ervas finas. Agora, é só levar ao forno por aproximadamente 30 minutos. E, por último, vamos finalizar o quão.